Requebra na consciência, na fumaça das vaidades humilhadas, envenena as conclusões Como meu sangue nunca foi, nunca foi, vai virar vinho, no final do mês se acende o pavio, então Bom, 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 uve bomba, bom, 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 uve bomba, tanque bom, bom, uve bomba, bom, 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 uve bomba Mas só com estrago vai dar pra ver, mas só com estrago vai dar pra ver, vai dar, vai dar, vai dar pra ver Vai dar, vai dar, vai dar pra ver Em meio a salmos, altos e contatos, o homem bomba se esconde Como um terrorista, sem maré, vindicação verbal, pronto pra explodir, dá o menor sinal Então toca música, toca baile funk, toca um pouco na garganta do maracanã Encerneando o coração impregnado, que não divide violência e diversão Violência e diversão Polícia, a, 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 a Polícia e diversão Polícia, a, 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 a Comção Bom, bom, bom Homem Bamba Bom, bom, bom Homem Bamba Um契機 Bom, bom, bom Homem Bamba Bom, bom, bom Homem Bamba Requebrando a consciência na fumaça das vaidades humilhadas Envenena as conclusões como meu sangue nunca voa Nunca vai pra virar vinho No final do mês se acende o pavio Então, bom, 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 o homem bomba Bom, 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 o homem bomba tá aqui Bom, 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 o homem bomba Bom, 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 o homem bomba Mas só com o estrago vai dar pra ver Mas só com o estrago vai dar pra ver Vai dar, vai dar, vai dar pra ver Vai dar, vai dar, vai dar pra ver A animação dos alvos e contas O homem bomba se esconde como um terrorista Sem maré, indicação verbal Portugues explodir, ao menos sinal Então toca a bucina, toca a baile punk Toca o pombo na garganta do maracanã Incendiando um coração impregnado Que não divide violência e diversão Violência, diversão Violência Violência, diversão Violência Violência Legenda Adriana Zanotto